Mais uma notícia triste para Barra do Gaças nesta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Acabou de falecer aqui no Hospital Med Barra, também suspeita de Covid em Barra do Gaças, o empresário João Bosco de Aquino Araújo, um dos pioneiros de Barra do Gaças, fundador da Rádio Difusora, a segunda rádio AM de Barra do Gaças e assessor parlamentar por mais de 20 anos do senador Wellington Fagundes. O Bosco estava internado com um problema sério em função do Covid sendo tratado e teve uma parada cardíaca fulminante na manhã de hoje, segundo informação da equipe aqui do Hospital Med Barra. A família enlutada, foi pega de surpresa, toda a comunidade Barra do Gaças. E o Bosco contribuiu muito com a comunicação. Numa época ainda difícil, em 1986, ele implantou a segunda rádio de Barra do Gaças. Nascia a Rádio Difusora, que por muito tempo liderou a audiência em Barra do Gaças. Foi uma rádio que revolucionou a comunicação na década de 80. Na sua inauguração, teve o show de milionário José Rico, que lotou toda a praça central da cidade, à Praça do Garimpeiro. E isso é um fato que jamais esqueceremos. A morte de Bosco foi sentida pelo prefeito Roberto Farias, pelo vice-prefeito Wellington Marcos e por vários amigos da comunicação, que estão sentidos pela morte do empresário João Bosco de Aquino. Primeiro que eu quero dizer que perdi um grande amigo, um irmão, um conselheiro. Tive a oportunidade de ser diretor da Rádio Difusora, do ano 2000 a 2005. Ele sempre me tratou com muito respeito, sempre ao meu lado, como conselheiro, como amigo. Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de município de Barra do Gaças. E na época ele passou efetivamente dessa articulação para que nós fôssemos presidente da Câmara, juntamente com o senador Beto Fagund. Eu digo e tenho dito, se o Univar é hoje o que é, é graças a João Bosco de Aquino Araújo. Todas as vezes que eu precisei dele em Brasília, ele esteve ao meu lado, nós fomos juntos à Brasília. Ele ficou uma vez por duas semanas em Brasília para que nós pudéssemos autorizar os cursos de odontologia, psicologia e o curso de estética. Ele esteve lá em Brasília e ficou lá em Brasília para isso. As vezes que eu precisei, que eu estive lá, ele esteve sempre ao nosso lado. O curso de medicina, se nós já chegamos até aqui, é graças à persistência do João Bosco, do Bosquinho, do meu grande amigo Bosco. Eu quero dizer que Barra do Gaças perde uma pessoa para o Covid, mais uma de tantas que já faleceram, mas em especial o João Bosco, infelizmente. E quero dizer aqui que o Univar é o que é hoje graças a ele. Um homem de família tradicional de Barra do Gaças, um cara 100% barragacense, sempre preocupou com Barra do Gaças. Então fica aqui essa lacuna. O Bosco, um representante de Barra do Gaças lá fora, assessor do senador Hélio Fagundes, ele sempre, as mãos estavam estendidas aqui para Barra do Gaças. Ele trabalhava de bastidores, um cara muito influente politicamente, e Barra do Gaças nesse momento sente muito a sua falta, viu? Porque várias coisas que aconteceram em Barra do Gaças para o crescimento, o desenvolvimento em todas as áreas, João Bosco de Aquinara hoje teve sua participação. É uma grande perca, principalmente para o meio político, por se tratar de um homem íntegro, uma cabeça pensante nas questões políticas, e que contribuiu muito para o progresso da nossa cidade e de toda a nossa região. Muitas das coisas que vieram para a nossa região foram através do senador Hélio Fagundes, no qual o João Bosco de Aquinara hoje era o seu assessor. É um momento de muita tristeza. Barra do Gaças perde um pioneiro, um amigo, um irmão.